Música Na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto que cria uma política estadual de conscientização dos impactos ambientais, econômicos e sociais pós-pandemia em função do estágio de isolamento social e adoção do trabalho home office. Entre os principais temas a serem abordados estão a diminuição da emissão de gases poluentes em decorrência da menor circulação de veículos e pessoas, redução de gastos de empresas públicas e particulares e os benefícios do isolamento para o meio ambiente. A proposta do deputado Samuel Malafaia recebeu cinco emendas e retornou às comissões. Já o deputado Pedro Ricardo quer criar um cadastro estadual de infratores das normas sanitárias de enfrentamento à Covid-19. Deve ser incluída no cadastro a pessoa que participar de aglomerações em ambientes públicos e privados, exceto com justo motivo, e quem participar de aglomerações em eventos clandestinos. O cadastro será alimentado com informações dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização. Quem for incluído no cadastro será multado e estará automaticamente excluído de qualquer grupo prioritário de vacinação contra a doença. A matéria recebeu sete emendas e retornou às comissões. Esse projeto vai beneficiar o dono do estabelecimento que se adequou para abrir suas portas e vai colocar no final da fila e multar as pessoas que não estão levando a sério tantas vidas perdidas no nosso país. E a deputada Zeidã quer obrigar o governo do estado a promover a vacinação dos profissionais do turismo contra o coronavírus. Devem ser beneficiados agentes de turismo, guias, profissionais da hotelaria, eventos e congressos, além de motoristas e demais funcionários do setor. O texto recebeu quatro emendas e retornou às comissões. Também foi analisado o projeto do deputado Valdeck que trata da comunicação de posse ou porte de arma. O parlamentar quer obrigar a autoridade policial que fizer o registro de ocorrência de violência contra a mulher a verificar a existência do registro de porte ou posse de arma de fogo em nome do envolvido. Se for constatada a posse ou porte, o juiz deve ser imediatamente informado. O descumprimento da lei implica em crime de responsabilidade. A matéria recebeu sete emendas e volta às comissões técnicas. Quando a autoridade policial fizer o registro de ocorrência de um ato de violência contra a mulher, ele precisa checar se o agressor tem porte ou posse de arma, tem direito a porte ou posse de arma. Se ele constatar isso, ele comunica imediatamente ao juízo, para que o juízo possa tomar medidas protetivas talvez mais rigorosas. Porque se é um agressor, se bateu, se empurrou, se ofendeu, se ameaçou, se xingou, se agrediu sexualmente. E ainda por cima, estar com o direito de usar arma, de ter arma, de portar arma, essa violência pode descambar para algo ainda mais grave, se não letal. Vite os casos de feminicídios que a gente tem toda hora no Rio de Janeiro e no Brasil. Na terceira sessão extraordinária, foi aprovada a proposta dos deputados Alexandre Freitas, Rodrigo Amorim e Alexandre Kinnoploch, que autoriza o Poder Executivo a utilizar a marca do Governo do Estado e suas instituições para comercializar produtos próprios oficiais. A venda dos produtos será feita no site oficial do Governo ou fisicamente. Magé e Itaboraí podem ser incluídos entre os municípios que recebem tratamento tributário diferenciado do ICMS aplicado a estabelecimentos industriais com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais no Estado. O projeto dos ex-deputados Doutor Sadi Noel e Renato Cozzolino recebeu duas emendas e retornou às comissões. Na quarta sessão extraordinária, os parlamentares analisaram o projeto que cria o programa de conscientização sobre segurança nos transportes públicos a fim de evitar acidentes com os alunos das escolas públicas e privadas no Estado. A proposta determina que as concessionárias fiscalizem infrações cometidas por estudantes e comuniquem à unidade de ensino. O projeto recebeu 21 emendas e retornou às comissões. Outro projeto discutido quer autorizar o Poder Executivo a convocar todos os aprovados no concurso realizado em 2014 para o cargo de especialista em Previdência Social e assistente previdenciário para trabalhar no Rio Previdência. A proposta recebeu nove emendas e retornou às comissões. Também foi votado o projeto de lei que proíbe escolas de usarem a chamada linguagem neutra na grade curricular e no material didático. O texto quer garantir que os estudantes tenham pleno aprendizado da língua portuguesa como estipulado na Constituição Federal. Os editais de concurso público também foram incluídos no projeto. A proposta ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. Nós amamos a língua portuguesa, a norma culta, a norma estabelecida, a norma de tantos literatos como Machado de Assis, como o padre Antônio Vieira e tantos outros. A língua neutra, ela não é natural. Ela é uma imposição de cima para baixo, é uma imposição ideológica, totalitária, arbitrária, que tem como única fundamentação destruir a norma culta padrão da nossa língua portuguesa. Então, isso é inaceitável. Vários professores entraram em contato conosco, professores de português, que não podíamos deixar que isso acontecesse. Na quinta sessão extraordinária, foi aprovado o projeto dos deputados Gustavo Tutuca e Zeidã, que altera a lei que trata das áreas de interesse turístico do Estado. O objetivo dos autores é deixar claro os locais que se incluem na norma e detalhar os critérios que levam à declaração de determinadas áreas, como sendo de interesse turístico. Entre os requisitos estão ser um destino turístico reconhecido por órgão público ou instituição privada, possuir atrativos turísticos expressivos e ser capaz de obter grande parte de sua receita do turismo. O texto recebeu nove emendas. É muito importante nós termos critérios bem definidos para que esses municípios sejam considerados de interesse turístico. Isso ajuda na divulgação do nosso Estado, dos destinos que nós temos aqui e dá segurança para aqueles turistas que procuram os municípios saberem que realmente são municípios que possam oferecer atrações interessantes e tenham condições de receber com qualidade o turismo no Estado do Rio de Janeiro. Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram a proposta da deputada Lucinha que cria o polo histórico, turístico, gastronômico e cultural de Penedo, no município de Itatiaia. O governo do Estado deve incentivar a promoção do local através de ações como a defesa do meio ambiente, a capacitação da mão de obra para o turismo e o ordenamento público. E o deputado Rodrigo Amorim quer garantir prioridade na vacinação contra a Covid-19 a genitores, tutores, cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros que auxiliam nos cuidados e bem-estar de pessoas com deficiência intelectual como a síndrome de Down, autismo, Alzheimer, entre outros. A matéria recebeu 12 emendas e retornou às comissões. Legenda Adriana Zanotto